Matutando. Oferecimento. Grupo Forte. Não conte só com a sorte, conte com a forte. Água Fina. A fonte de saúde ideal para a sua vida. Gelo Pular. O único feito com amor, tecnologia e água ozonizada. Alô, alô, minha gente linda desta terra que eu amo de paixão. Sou fã de carteirinha do meu Piauí, amo nossa terra e amo nossa gente. Adoro fazer esse programa Levando Cultura para você. O nosso domingo no Matutando, aqui na Band, a TV, o melhor TV do estado do Piauí, a TV que mais cresce. E o nosso programa todo domingo a partir das 10 da manhã. Hoje o programa está como nunca. Nós vamos ter prosa, nós vamos ter a cantiga da semana com Luiz Melodia. Nós vamos ter uma entrevista falando sério, maravilhosa com o Ronier. Aquele Ronier conhecido, aquele humorista maravilhoso. E para encerrar o programa nós vamos cantar com Marcos Ventura. Um sertanejo que canta, que faz você ficar feliz, faz você chorar porque o cara canta muito bem. Antes de chamar a cantiga, eu quero mandar um abraço aqui no Corpo dos Recados para um grande amigo meu, o vereador Jeová Alencar. Esse cara é um talento, esse cara é um trabalhador, é o presidente da nossa Câmara de Vereador e ainda é o presidente do PMDB. Boa sorte, meu querido, nessa sua nova empreitada aí como presidente do PMDB. Sou muito seu fã e admiro muito o seu trabalho, Jeová Alencar. Agora canta pra nós, Luiz Melodia. A cantiga da semana. Tente passar pelo que estou passando. Tente apagar este teu novo engano Tente me amar, pois estou te amando Bebe, te amo, nem sei se te amo Tente usar a roupa que estou usando Tente esquecer em que não estamos Arranja algum sangue, escreva num pano Pérola negra, te amo, te amo Rasgue a camisa, enxugue meu prato Pérola negra, te amo, te amo Eu quero falar agora de seguros E pra falar em seguros, você tem que falar na FanFan Seguros Do meu amigo FanFan. Seguro de carro, seguro de moto, seguro de bicicleta, seguro de casa, seguro de saúde, que ele tem convênio com todos os seguros do mundo, ele tem convênio. FanFan é um cara que é fã de qualidade, fã de responsabilidade. Já vi FanFan atendendo gente de madrugada, de tarde, de manhã e de noite. Não tem hora. O FanFan é o melhor quem trabalha com seguro aqui em Teresina. Por isso que eu digo FanFan. Por isso que eu digo FanFan. Eu sou fã duas vezes, por isso que eu sou fanfã da FanFan Seguro. Aquele abraço meu querido FanFan. Oh coisa bem empregada Luzia Luzia, garrou no sono, quando acordou, tava morta. Deixou viúvo o prefeito, cujo nome não importa. Acudia por pitomba e a notícia é feito bomba com a votação na porta. Prefeito, macaco velho, prevendo grande sacada, mandou aprontar ligeiro, modo em trançar na afinada, um rosário de pitomba com uma cruz de pendurada. Rosário grosso e comprido, e nas cores do partido, ação de gente safada. Mais safado que o prefeito, era o seu eleitorado. Politiqueiro, tinhoso, peato e camumbembado, vinha tudo de bandeja, dizendo, lavado seja, pro rosário apitombado. Tome choro, tome vela, tome aperto de mão, prefeito que é choro só, dá de garra com o caixão, acena pros eleitores, já imaginando o furor do dia da votação. A pompa da funerária, vai que é tua paraíso, previa salva de tiros, de fuzil e de canhão, na descida do caixão, no andamento preciso. Prefeito, desprevenido, quando o pipoco estourou, deu uma queda de asa que o caixão se balançou, desapromou na descida, que a pobre da falecida, por pouco não desabou. No tranco do ataúde, me desculpe a heresia. O rosário apitombado, rolou da mão de Luzia, todos os quinze mistérios, pai nosso, a Maria foi pro fundo do caixão, foi aquele zoadão que lá de fora se o viu. Diante dessa zoada, foi grande o sarapatel, grito de lavado seja, biata puxando reza de alpercata pro céu. Foi tão grande o escarcel, que o caixão levou um baque, nego dando o piripaque, quando a tampa se abriu. O prefeito deu um pique, que a poeira subiu, o rosário se partiu. Oh, coisa bem empregada! Foi tanta queda e sobrada, que no meio dessa zoada, só a difunta não riu. Deixa eu falar pra vocês da melhor água mineral do Piauí. Água fina, tá aqui a fonte de saúde para a sua vida. Água fina é produzida pelo grupo Jorge Batista e distribuída no Piauí e no Maranhão. Não tem água melhor do que água fina, porque é saúde, é bem feita, tem qualidade. E o grupo que assina embaixo é um grupo que é respeitado em tudo que faz. Água fina, a fonte de saúde para a sua vida. Solta o VT! O grupo Jorge Batista iniciou as atividades de mais uma empresa e mais um novo segmento. Indústria Água Fina. Estamos comprometidos em produzir a melhor água com gás e sem gás, atingindo o nível ideal de sais para a sua saúde, com responsabilidade e qualidade. Nossos produtos estão disponíveis para venda em vários estabelecimentos na sua cidade. Assim como nos São Jorge Supermercados 1 e 2 em Floriano e no Supermercado 3 em Barão de Grajaú, Maranhão. Estamos buscando parcerias para distribuir a marca Água Fina em nossa região. Entre em contato pelo telefone 893515 6047 ou visite-nos Floriano Rodovia BI 140, número 9840. Indústria Água Fina, a fonte de saúde para a sua vida. Amigo, você sabe que segurança é um assunto muito sério. Eu quero falar aqui para vocês do Grupo Forte, um grupo que faz tudo bem feito, tudo quanto é tipo de serviço. Em segurança, ele faz o melhor. Ele faz segurança, ele faz monitoramento, ele faz serviços, ele faz rastreamento, ele faz energia solar. É comandado, é dirigido por o meu querido amigo Major Jairo e uma equipe super competente. Major Jairo, muito respeitado nessa área, mantém o seu Grupo Forte como um dos melhores grupos aqui do Piauí. Segurança é com o Grupo Forte. E a outra coisa, não confie só na sorte, confie no Grupo Forte. O Grupo Forte oferece a melhor solução para a sua segurança residencial e comercial. Oferecemos o serviço de chegada acompanhada, instalação de central de alarmes e câmeras. Uma equipe especializada, monitorando você por 24 horas. Não conte só com a sorte, conte com a forte. Temos as melhores soluções. Entre em contato conosco pelos nossos telefones e siga nas redes sociais. Sabe por quê? Porque não conte só com a sorte, conte com a forte. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Um grupo, uma empresa que se mantém no mercado desde 1973, é porque tem muita qualidade, é porque atende bem o seu cliente, é porque tem um produto que todo mundo gosta de consumir. Eu estou falando de gelo polar. Desde 1973, o único feito com amor, tecnologia e água ozonizada. Não tem cloro. Conheço o time que toma conta, conheço o dono. Um abraço para meu querido Fábio, conhecido como Fábio Polar. Continue desse jeito para durar por mais 48 anos. Gelo polar, esse sim, você faz o seu drink, você gela a sua água e lhe entrega com a rapidez que você nem imagina. Você pede, imediatamente chega no local. Se eu for comprar gelo polar e não encontrar, eu vou comprar no outro lugar. 3226-2000. Gelo polar, não tem cloro, hein? Tomando aqui meu cafezinho para chamar o meu amigo Ronier para bater este papo maravilhoso. Você vai se divertir muito. Se eu fosse você, não trocava de canal, não. Vamos conversar, meu querido Ronier! Olá, minha gente, Lázaro do Piauí, sem chapéu, sem cortes e sem máscara. Sem máscara só aqui no programa, mas a gente continua seguindo as normas. Recebendo hoje uma figuraça. Uma figuraça, meu querido amigo Ronier, que é Valberto Dourado da Silva. Um homem que tem mais de 10 personagens que ele faz na estreia. Treco só conta, viu? O homem é multi, é multi, faz muita coisa. E nós vamos bater um papo aqui. Saber da vida, de onde vem, quem é. E eu queria fazer um brinde inicialmente aqui nesse nosso. Oh, maravilha! Com água, que é o único produto que não faz mal a ninguém. Com certeza! E os caras ainda fizeram a música. Água faz mal à saúde. É um best-in, né? É verdade, não tem isso, não. Você, quem é o Valberto? Quem é o Ronier? Valberto Dourado, Ronier humorista. Nasci, me criei lá no Morro da Esperança, ali pertinho de onde você já morou. Mas ali é Esperança agora, mas era Morro do Urubu quando eu era menino. É, mas foi mudando. Foi mudando. Até que você saiu de lá. Depois que eu saí. Esse cara que já subiu, já desceu, já foi para a TV, foi para a rádio, já passou o cultivo de preconceito. Sei lá, Zara, brincadeira essa parte. Nasci, me criei lá no Morro da Esperança, antigamente Morro do Urubu. Então, agora as pessoas se referem a Morro do Urubu e ninguém vai... A gente não vai se livrar tão cedo desse codinome, digamos assim, né? Então, assim, gente, ali, as margens da caixa d'água, eu fui criado catando estume ali, catando osso. Por trás do Marquês. É, por trás da Praça do Marquês. E, assim, graças a Deus... E foi criado catando o quê, irmão? Foi criado catando estume, catando osso, catando lata. Naquele tempo a gente catava lata, não era? E, graças a Deus, foi lá onde eu aprendi a ser gente. Entendeu? Eu fui conquistando um espaço aí na mídia, através das minhas brincadeiras que eu fazia lá no bairro, que eu fazia na escola, e fui trazendo isso pra mim. De onde veio essa tua veria de um Morro? Em alguém na família ou foi a vida mesmo? Mas a minha mãe é igual a mãe do João Cláudio, é mais engraçada do que eu. Entendeu? Então, assim, se eu estiver em algum lugar que a mamãe estiver fazendo alguma brincadeira, eu nem me medo. Porque tu sabe que ator vai ser sem graça. Porque eu sei que não dá certo pra mim. É. Entendeu? Então, eu pego isso. Porque tem muitos humoristas aí, uma mamãe é, que não levou pra televisão, não fez show, mas tem aquela espiritualidade humorística. E se você coloca ela na frente de uma televisão ou pra fazer um show, ela não faz. Sim. Como tem muitos cantores que cantam em casa, mas se colocar num palco em algum show também não faz. Entendeu? Então, assim, eu puxei esse lado da minha mãe. Dona Andorinha, lá no Morro da Esperação. É mais fácil fazer humor ou fazer chorar? Qual é o mais fácil dos dois? Lázaro, eu costumo dizer que quanto mais você faz humor, mais você é sensível ao choro. Entendeu? Eu choro muito. Porém, assim, eu tenho uma facilidade pra fazer as pessoas rirem do meu trabalho, das situações. E fazer chorar, eu acho que... Deve ser, mas tu sabe, né? Eu não sei, eu não sei. Porque eu levo a vida muito com alegria. E aprendi muito a ter paciência, muito a ter calma. Eu tenho só que aprender a falar menos. O quê? Tu fala de mais? Ouvir mais e falar menos. É porque tu não aprendeu o recado de Deus que mandou duas orelhas e uma boca. Que é pra gente ouvir mais e falar menos. Quando a gente entende isso, a gente faz isso. Porque quando você fala, você só repete o que você sabe. É verdade. Quando você ouve, você pode aprender com muita gente. E o que é que te emociona? O que é que te faz chorar? O que é que te faz raiva? Quais são os sentimentos que vêm rápido a sentir? Eu me emociono com muita facilidade. Entendeu? Eu me emociono com muita facilidade. Assim, é... Rapaz, é complicado. Porque hoje eu estou à frente de um programa de televisão. E quase todo dia a gente se emociona com algumas situações, tipo o pai que espanca filho, filho que bate na mãe, que não respeita. Porque assim, eu ainda hoje eu tomo a bênção da minha mãe. Bênção da mãe, ela diz uma coisa só. Deus é a boa natureza. Mas eu vejo filho aí que não toma mais a bênção do pai, não toma mais a bênção da mãe. Chama o pai de tu. Eu aprendi a chamar de senhor ou de senhora. Achei que tomou a bênção da minha avó, meu padre, minha madre. Todo mundo que tem que tomar a bênção, eu ainda tomo. E assim, eu acho que isso fortalece a gente espiritualmente. Fortalece a gente e fortalece quem nos abençoa, entendeu? E eu vou levando a vida da melhor forma possível. Você é casado, tem filho? Graças a Deus, encontrei alguém que me quis. Encontrou alguém que te quis. Não estou com uma tensão. Acabei de até arrudar por isso. Estou há três anos casado. Com a pessoa... Como é o nome dela? Ela é apertada com o meu nome dele. Não, era, era. Rapaz, eu não tenho essa maldade aqui. Mas no começo eu tive dificuldade com isso. De quê? De dizer para as pessoas... De casar com a mulher ou de casar com o homem? De dizer para as pessoas que eu tinha uma namorada. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa... Será por causa do teu personagem? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, aí a pessoa disse... Eu disse assim, eu falando para a pessoa, Rapaz, é porque agora eu casei, a minha filha... Tu casou? Eu descasei. Ele disse, nossa, eu pensei que tu era evoluído. Aí eu fiquei procurando evoluído, evoluído. Aí eu fiquei em mente. Aí foi que eu fui entender o que a pessoa queria dizer. Só que para isso eu não... Era o teu personagem, né? Não, é o personagem. E quando a Socorro Sampaio me deu esse personagem de presente, ela falou que minha vida ia mudar, porque as pessoas iam passar a me confundir com o personagem. Aí eu disse para ela, eu digo, ó, as minhas atitudes, o meu dia a dia, é que vai ser a resposta para as pessoas. Então, eu estou conseguindo minhas coisas hoje, graças ao meu humor, à minha vida. Meu querido, eu queria saber uma coisa especial de você. Se você pudesse nascer de novo, você ainda queria nascer no Piauí? Ou você sairia? Não é que... Não vou dizer para você que eu não queria nascer do Piauí, não queria mais nascer no Piauí, mas eu queria nascer em um Piauí de outra forma, que valorizasse mais, que respeitasse mais, que desse mais oportunidade às pessoas, porque... Não porque eu esteja na sua frente e eu não preciso de puxar seu sarco nem você precisa que ninguém puxe seu sarco. Mas se você estivesse em um outro estado, a situação tanto midiática quanto para o Brasil sua era outra. Muito obrigado. A Sara Menezes. Sara Menezes. Se ela não morasse aqui em Teresina, no Piauí, se ela estivesse no Eixo Rio-São Paulo, estivesse... Não vou citar nomes, mas fora do Piauí, não tão longe daqui, mas a situação da Sara para o Brasil era outra. Seria bem maior do que... O João Cláudio, se não estivesse aqui, a situação do João Cláudio para o Brasil era outra. Não estou falando mal do Piauí. Gosto muito do Piauí, sou daqui, amo esse estado, já tive convites para ir para outros lugares, não fui, entendeu? E eu gostaria de nascer no Piauí, mas que o Piauí... Fosse diferente. Fosse diferente. Um novo Piauí. O artista aqui no Piauí ele não é valorizado da forma que merece em todas as situações. Não é, não é. Não estou falando de A, de B, de C, estou falando no geral. Ele não é valorizado da forma. E tem gente até que, assim, rapaz, eu quero que tu faça um negócio ali. Pai uma vez vieram me chamar para fazer um show e disseram que tinha uma galinha caipira lá para mim. Já me pediram para fazer show de graça, e eu disse, rapaz, como é que você pede para fazer de graça? A única coisa que eu sei fazer. Pois é. E a gente até faz, dependendo da situação. Depende da situação, né? Mas às vezes é uma situação aí o cara te chama, ele não te paga, mas ele está gastando rios de dinheiro no evento dele e quer que tu esteja lá. Entendeu? Então, assim, depende muito da situação. Então, isso não é legal. Aí você sobreviver só sendo artista é difícil. É difícil. É difícil. Você já foi, eu já fui receber o dinheiro do empresário que me contratou. quando sentei na frente dele, ele disse, vá-se embora daqui senão eu vou lhe prender. Eu e o netinho dos teclados. Você já passou por essa situação de o cara dizer assim, não vou lhe pagar, casa lotada e o cara não lhe paga? rapaz, eu já passei uma situação semelhante uma cidade próxima aqui de Teresina. A casa lotada e lá vem o dinheiro e o cara quase não vendia ingresso. Aí eu digo, rapaz, tá beleza. Só que uma situação mais constrangedora foi um patrocínio que eu fui pedir para uma senhora financeiramente muito bem para eu viajar para Pernambuco. Aí ela me deu um patrocínio de R$10. Muito bem, cara. R$10. E ela podia estar achando que era muito, né? A gente achou que era muito. Aí eu fiquei olhando e recebi. O que tu reagiu? Aí eu saí de lá. Não, agradeci e tudo. Aí tomei um carro de cana, um pastel. Serviu? Aí fui na rodoviária e comprei mesmo com o meu dinheiro. Eu imaginei que ela fosse me dar as passagens. Porque tanto é ela trabalhar com passagem aérea quanto com um ônibus. Aí eu digo, não, não preciso passar por isso. Aí fui, comprei minhas passagens, viajei e voltei. Que foi a época que eu fui para o Tom e tudo. daí depois que você consegue uma mídia boa, aí todo mundo quer dizer que ajudou. É, todo mundo quer ser pai da criança. Mas assim, isso serve para a gente aprender e amadurecer. Só aprende que está desse jeito. É verdade. Passando por isso. E Lázaro, eu achei interessante porque uma vez uma pessoa, falando das minhas ações, das minhas atividades, do meu lado artístico e tudo, da forma que a gente sobrevive, aí a pessoa disse, mas tu trabalha. Eu estava na fila do banco para fazer um depósito. O que que tu está fazendo aqui? Ele disse, mas eu vim fazer um depósito. Aí tu trabalha. Tu acha que cantar não é trabalhar? Entendeu? É um dom mais nobre fazer o moço e artista. Sem contar, Lázaro, o que existe por trás do Lázaro do Piauí, que é uma formação, é um escritor, é um compositor, faz música para todo o Brasil, mas as pessoas não procuram saber essa parte do artista porque a gente que está nessa luta, a gente tem outras situações para poder também ter uma renda que artisticamente não dá certo, né? Tem que criar outras opções. Outras opções, pronto. Por isso que eu tenho um programa de TV que você conhece e sabe, o Matutando, que é exatamente para dar essa força para esse espaço que às vezes é negado por esse apoio para ver se as pessoas crescem mais rápido. Qual o seu maior personagem e o que você mais gosta? Que lhe deu a notoriedade? O Ronier. O Ronier. Foi o primeiro? Não, o primeiro foi a Carol Carolette. Como era a Carol? A Carolette eu tinha que botar a vental, o peito, Na verdade, eu peguei a Carolette e vesti de Ronier porque são praticamente as mesmas coisas. Como é que ela fala? Eu achava legal. Eu sou que nem a Bidi Lima, se eu não tiver arrumado, o personagem não desse. Mas tem um personagem muito bom que eu faço que o João Claudio gosta muito dele que na verdade eu não sei fazer imitação mas foi uma imitação que eu fiz que deu certo que é o Edivan que é neto do Marquinhos da Cacimba Velha que acho que ele já foi vereador de Teresina que o Edivan é uma figura do Marquês na novela que ele Ei gatinha, como é teu nome, hein? Ei, meu nome é teu telefone. Olha, tu tem chance comigo, viu? Então assim, a linguagem dele, o jeito dele, eu pego os trejeitos dele muito bem o João Claudio disse pra mim assim Ronier, rapaz, nem eu não consigo fazer o Edivan igual tu faz. Entendeu? Mas aí eu fui lá conversei com a mãe dele fui dizer pra ela que era uma homenagem tudo o próprio João Claudio conversou com ela falou dessa questão que era uma homenagem porque não uso como chacota e é isso o Ronier e o Edivan quando eu faço que na zona norte ali ele domina. Eu quero te agradecer por você ter vindo aqui. Lázaro, eu que agradeço pelo convite estou sempre à sua disposição muito obrigado a você muito obrigado ao Bruno que Deus abençoe esse projeto maravilhoso e que não vou dizer que vai dar certo não porque errado já deu. Errado já deu se não tentou, né? Errado já deu e não tenho nem dúvida desse que vai ser sucesso. E eu tenho aquele convite guardado que eu não vou revelar aqui pra você se sobrar tempo a gente conversa pra gente fazer essas entrevistas aqui Carolete e Lazarete. Vixe Maria agora é Deg Pim. Obrigado, sem convite. Tudo de bom, meu irmão. Um abraço. Rapaz, mas a música sertaneja é uma música belíssima, né? Eu fiz questão de chamar a figura que vai cantar com a gente aqui do lado do meu primeiro violão Lázaro do Piauí esse violão tem mais de 30 anos primeiro violão que eu usei por todo o Brasil toquei muito com ele mas ele tá aqui vai comigo até os últimos dias da minha vida esse violão vai me acompanhar e eu fiz essa chamei esse cantor aqui do lado pra cantar com a gente Marcos Ventura encanta as pessoas com essa voz maravilhosa canta aí Marcos Ventura pra nós aqui no Matutando na Band a TV que mais cresce no estado do Piauí solta a voz menino e olha a bodega aqui recebendo no Cantando na Bodega Marcos Ventura um cara que eu admiro que canta legal e que veio nos dar a honra e vim aqui hoje no nosso programa Matutando o melhor programa da televisão Piauí na melhor TV a TV que mais cresce aqui no Piauí Canta aí Marcos Primeira vez as suas armas já me machuca tanto as suas palavras eu tô querendo a conversa civilizada sei que tá arrumando uma crítica mas tô correndo nessa briga hoje não tem Milão hoje não tem Bispa não tem plateia não tem bebida você corrava é me atacando e eu só com o peixe do troco cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe com o do morto como se de uma esfarra se riscar se procurando forte são dois corações disputando quem é o mais forte e todas as palavras já se calharam já não vivem o mundo e que se perderam nem as madrugadas e que se armaram quero sentir quero ouvir eu espaço de volta a minha porta pra dizer que me amava enquanto estava longe e deixar que amanhã juntos nos encontrem que passa sem vida o que hoje é só sonho e que se acabe os segredos e que aumente os desejos e assim quando eu te vejo que mude o desfio por um minuto que meu corpo encontre seu corpo no prazer não me solucro e assim quando eu te abraço me aperte seus braços por um minuto de um jeito que só você sabe de um jeito que só eu sei e a gente volta domingo que vem com toda certeza trazendo mais uma atração assim como esse cara que eu admiro esse cara que tem um talento um cara que muito bom de papo e um cara que canta como ninguém segura aí esse moleque aqui canta muito vamos lá dá mais tempo cantar uma não então vai tocando aí enquanto eu vou me despedir daí até semana que vem um abraço pra vocês que estão aí com a gente domingo a gente volta vai eu já não sei o que faço agora se eu chamar você de minha ex nosso casamento está desgastado será que é melhor desistir de uma vez há muito tempo que não existe mais amor Matutando oferecimento grupo forte não conte só com a sorte conte com a forte água fina a fonte de saúde ideal para a sua vida gelo pular o único feito com amor tecnologia e água ozonizada e aí não existe nada